Esse aparelho claramente não serve para jogar. É uma afirmação forte, pode ser que muita gente discorde. Se você joga ou pensa em jogar algo, não compre o Mi 12. É um aparelho pequeno, muito pequeno mesmo, é menor que um palmo, um aparelho muito fininho e é um aparelho que está utilizando o Snapdragon 8 Gen 1. É bem diferente o Snapdragon 8 Gen 1 do Snapdragon 8 Plus Gen 1. O 8 Plus Gen 1 veio para corrigir todos os problemas que o 8 Gen 1, que é o que está nesse aqui, gerou. Quem já é mais antigo sabe que é muito comum a Qualcomm fazer progressos que geram sempre dois problemas. É um chipset que esquenta absurdamente e também consome muita bateria. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava instalando esse jogo aqui, que ele fica nesse progresso aqui, parte 1 barra 4, o Mi 12 travou. Ele estava tão quente aqui atrás, se algum de vocês já esqueceu o celular dentro do carro e foi para a praia, vocês devem ter a dimensão do quanto esse aparelho estava quente. Aqui eu fiquei pressionando o botão Home aqui para sair, sai do jogo por favor, me ajuda aqui, destrava. E ele não respondia nenhum comando. Não precisa estender o teste não, a questão é que não é para jogar nesse aparelho. Se você quiser jogar um competitivo como esse aqui, colocar os gráficos mais pesados, qualidade visual alta, bateria, otimização voltada para a taxa de quadros, emitir transmissão de recursos, taxa de quadros máxima, sem limite. Eu não lembro quem foi o inscrito que me pediu para testar, mas está aí irmão, estou testando aí para você. Muitas pessoas falam que é melhor você pegar até hoje um aparelho, procurar e pegar um aparelho com Snap 870, tipo o Poco F3, que é um chip que é econômico e frio, e mesmo assim é potente, do que você procurar um processador aí, um 888 ou o 8G1. Eu concordo plenamente, compensa bem mais, você não vai ter nenhum trabalho. Olha, está 42 graus aqui por fora, galera, lembre que é por fora, viu? Lá dentro está bem mais. Foi a primeira vez em muitos anos que eu vi um Android travando mesmo, e travando no sistema. Porque hoje em dia eu desconheço, assim, não sei vocês, mas eu desconheço aparelhos Android que travem de forma geral. Quando trava, às vezes é um aplicativo que você abre aqui, o aplicativo é mal feito, ou tem algum problema, aí ele começa a parar de responder, aí você vai lá e fecha ele, abre de novo. Mas o sistema não cai, né? Travou foi tudo. De não responder aqui, por exemplo, o home, eu segurar o botão para tentar resetar, iniciar, e não estava conseguindo. O Genshin, quando ele está baixando assim, ele já esquenta. Meu amigo, já está quente aqui, ó, do lado de cá. Está tudo quente. Aqui já está detonando a bateria. Eu nem vou dar sequência aqui nessa instalação, mas, ó, vou fazer assim para vocês verem. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. O aparelho está todo fritante. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem legal também o termômetro, ó. Todo quente. Aqui está quente. Aqui tudo, tudo, tudo quente. Olha aí no visor, ó. Olha aí no visor, ó. Olha aí no visor, ó. Então, sem condições, tá? Não use esse cara para jogos. Ah, como eu falei em jogos, se você curte, né, jogar no Android, no PC, enfim, não tem um controle legal, que é um controle legal, eu vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário fixado o vídeo que eu fiz para você poder ter um dos três controles e mais a base de carregamento da Flydigy. Dira Wolf, Apex 3 Elite e Vader 3 Pro. Esse vídeo não foi cheio de gameplay, cheio de som nem nada, mas é um alerta aqui sério, né. Não sei o que que outras pessoas falaram sobre esse aparelho em relação a jogos. Eu nem procurei ver vídeos sobre isso, porque eu já fiquei assustado com o que aconteceu ontem no COD. E aí, já quis fazer esse vídeo hoje. Esse feedback eu consigo sempre dar para vocês. E aí, eu espero que acreditem em mim. Boa Páscoa para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.